Essa é pra você que tá na boca de fumo Falando pras ninfetas que só quer o resumo De meia a meia a zero na pista de Citroën E pra você também que tá na boca mó tempão E não tem nenhum vintém Mais uma vez a guerra estourou Todo mundo pede paz e graças ao nosso Senhor Mais uma vez ferido o inocente E quem sofre é gente da nossa gente E enquanto isso o menor vai maquinado Com o sorriso no rosto, coração dilacerado Sei que lá no fundo ele teme perder sua vida Fazer o que vai entender periferia Tem automática de pente alongado Que tá de cão com o pino destravado No mirante na Cardoso, não passa pela volta Que tá de bicho, maior revolta Distançado do exército, ele não escutou Tem aquele que sonhava em ser jogador Aquele pequenininho a mãe bebia e o abandonou E o crime em pouco tempo o adotou Mais uma vez a guerra estourou Todo mundo pede paz e graças ao nosso Senhor Mais uma vez ferido o inocente E quem sofre é gente da nossa gente Entre bicos e bielas, isso é fato no morrão Falta oportunidades, falta educação Vira noite após noite, enche o bolso do patrão Entre meio a guerra, pelo ponto a piqueira Vai de sua vida uma mera brincadeira Menor eu te pergunto onde essa guerra vai parar E o que você vai fazer se uma bala te acertar O carro não vai levar, a moto vai ficar Nem a paixão da novinha vai poder carregar Você me responde, sou galo do isqueiro Fazer o que né papo? Eu sou guerreiro Guerreira é aquela que luta por você De joelhos pra Deus te proteger Lembra nos derrames você não tirava nada E ela que botava comida dentro de casa Mais uma vez a guerra estourou Todo mundo pede paz e graças ao nosso Senhor Mais uma vez ferido o inocente E quem sofre é gente da nossa gente Mais uma vez a guerra estourou Todo mundo pede paz e graças ao nosso Senhor Mais uma vez ferido o inocente E quem sofre é gente da nossa gente E quem sofre é gente da nossa gente E quem sofre é gente da nossa gente A CIDADE NO BRASIL